notebook samsung galaxy book intel core i3 121 5 o 5 ou 1215 eu acho windows 11 home 8gb 256gb de ssd polegada de 15,6 full hd led é um galaxy book que traz design moderno inovador uma arquitetura de última geração para quem busca desempenho de qualidade e flexibilidade para para upgrade futuro quanto a comporta de acesso à memória e unidades armazenamento posicionamento mais da longevidade do sistema a família galaxy book traz uma variedade de configurações atendidos aos mais diversos perfis e utilizações seja para estudo trabalho uso geral não sei se é bom ou ruim não tem nenhum comentário não aqui pedi o produto e estava faltando eu chegaria em 19 dias úteis mais de um quarto chegou a entrega muito rápida mesmo amei o produto muito bom qualidade da tela velocidade do computador gostamos o produto chegou em perfeito estado tudo certo antes do prazo estou muito satisfeita com o notebook samsung sempre tive ideal mas o samsung me atendeu muito bem achei leve e rápido ótimo notebook ótimo notebook bom custo benefício para quem irá usá-lo para trabalhos e estudos e lazer e jogos já não sei se que servirá muito bem pois ele não será muito pois pois bem pois se virá bem pois não se virá para o meu propósito será é muito lindo fininho muito rápido é mais realmente a bateria não dura muito tempo eita filha se assistir um vídeo igual ao meu caso estudo online ele pede carregamento muito rápido ver o windows 11 mas pede para atualizar e comprar o pacote office é desgraça não é um peço 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 notebook não recomendo não compre esse notebook ele custa mil dois mil contas não 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 compre esse notebook